E aí, pra onde, filho? Já vai, filho? Eita! Olha o outro, se esparrago, se esborrachando no chão. Ah, meu Deus! Matcycle, matcycle, matcycle. Hum, já vai, olha. Hum, já vai, olha. Prata, prata, prata. A senhora terminou foto com o vídeo? Prata, prata. Prata! Prata! Prata. Prata. Legenda Adriana Zanotto